Estamos a andar no espaço do que já estava programado. Estamos a andar no espaço do que já estava programado. Estamos a andar no espaço do que já estava programado. Estamos a andar no espaço do que já estava programado. Estamos a andar no espaço do que já estava programado. Estamos a andar no espaço do que já estava programado. Estamos a andar no espaço do que já estava programado.